Planeja aproveitar os descontos, falando em economia, vamos falar de Black Friday, né? Tá chegando sexta-feira, vai aproveitar aqui na capital? Não vai? Como é que o Procon tá lidando com essa história? A gente sabe que estão sempre acompanhando a movimentação do comércio local. O Paulo Miller vai trazer informações sobre isso agora. E aí, Paulo, já tá preparado pra Black Friday? Tô preparado, Polito. Eu acho que todo mundo tem que estar preparado aí também, mas claro que tem que ser um consumo consciente. E o Procon aqui de Florianópolis tá dando uma ajudinha aí pras pessoas que querem aproveitar esses descontos do comércio. Porque desde outubro, o Procon tem monitorado os preços aqui no comércio de Florianópolis, principalmente da linha branca de eletrodomésticos e eletrônicos. Tudo isso pra comprovar que realmente na próxima sexta-feira, na Black Friday, as lojas vão praticar descontos reais e não vai ser uma Black Fraude, como se costuma falar aí nas redes sociais. Por isso a gente convidou o Sandro Ventura, ele que é secretário adjunto de Defesa do Consumidor aqui de Florianópolis. Sandro, muito boa tarde. Obrigado pela participação. Procon, de olho nos preços e os preços, inclusive, disponibilizados para os consumidores no site da Prefeitura. Exatamente. Muito boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. O Procon vem desde outubro realizando as ações de fiscalização, intensificando essa ação e botando à disposição dos consumidores no site da Prefeitura as informações nas principais lojas de departamento, justamente essa linha branca que você frisou, eletrodomésticos, eletrônicos, celulares e uma série de produtos. Então, o nosso objetivo é fazer com que o consumidor realmente tenha a possibilidade de comprar com os preços em desconto e não simplesmente propaganda enganosa. Em base nessa tabela, que já está disponível no site da Prefeitura, o consumidor pode pegar, inclusive, imprimir essas informações e ir na loja consultar e caso ele perceba alguma diferença de preço e realmente que o desconto não está sendo praticado da forma que deveria, é só acionar o Procon. Justamente. O consumidor acaba sendo o nosso maior fiscal. Ele tem o papel também de fazer esse controle das opções e das promoções realizadas no Black Friday. Então, é importante que nesse dia que antecede a sexta-feira, 23, ele possa fazer esse controle, tirar as fotos, guardar todos os tipos de informações para que realmente ele constate que no dia do Black Friday, na sexta-feira, estejam sendo aplicados esses descontos. Cerrado de forma rápida, o Procon também vai estar fiscalizando na sexta-feira, né? Certamente. A gente já fez esses levantamentos e na sexta-feira nós voltamos às lojas fazendo justamente esse controle através do material que foi colhido para que a gente constate realmente que existem as promoções e que, de fato, o consumidor é beneficiado com essa situação. Então, o consumidor que sente lesado, ferido no Código de Defesa, ele pode procurar o Procon através da nossa secretaria, na Praça 15, e levar os documentos que tiver em mãos, documentos pessoais e também os que constatarem qualquer tipo de fraude ou de aplicação de propaganda enganosa. Obrigado pelas informações. Um bom trabalho do Procon. Polito, uma excelente ferramenta aí para o consumidor ter agora acesso a esses preços. Vale lembrar que a loja, né, que na verdade praticar descontos enganosos, ela vai ser notificada pelo Procon aqui de Florianópolis. Ela tem um período de defesa de 10 dias. E caso esse desconto, esse preço, de forma ilusória, for praticado e não justificado, a loja pode ser multada conforme o faturamento que ela tem.